Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vou estar mostrando essa hortinha no casco de geladeira. Aqui tem um pé de pimentão, já está produzindo. Tem esse aí perto dos meus dedos, tem esse outro pimentãozinho, tem a cebola. E o que eu quero mostrar mais aqui é os pés de brócolis, esses aí. Olha como está bem grande. Cada folha. E aqui, esses aqui são todos brócolis, e aqui, esse outro lado é couve. O brócolis, a folha é cinzenta, e o couve é mais verdinha. Aí tem essa quantidade. Aí é uma ótima ideia para quem mora na cidade e está plantando suas hortinhas em algum recipiente que tiver no alcance, né? Aqui é tudo saudável, orgânico. Que maravilha, né? E olha para vocês verem. Logo, eu acho que já vai estar saindo aqueles... Os cachos, né? Do brócolis, aquelas florzinhas. E olha as folhas também, bem saudável. Não tem pulgão. Aqui, toda hora que querer, tem folha fresca. Aqui, sempre a gente tira umas folhas para fazer refogado. Então, comer crua mesmo. Por cima da comida. Fica muito bom. Fica muito bom. Fica muito bom. Fica muito bom. Fica muito bom.